Começou na Europa a corrida às apostas sobre quem será o próximo líder da Igreja Católica. Na linha de partida, três favoritos, o cardeal Lugana Peter Thurkson, o cardeal canadiano Marc Ollé e, a finalizar, o nigeriano Francis Arintze. Como pode ver atrás de mim, Peter Thurkson é o favorito, tem recebido muitas escolhas e tornou-se o mais forte, 5 para 1, o que sugere que algumas pessoas pensam que ele é um candidato genuíno. Outros apostadores têm colocado também muito dinheiro em Marc Ollé e, para nós, é o segundo grande favorito. De 64 anos de idade, Thurkson foi nomeado pelo Papa A4 para se tornar presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz. Quanto a Ollé, é diretor do Vaticano, mestre em política, tem 68 anos.